E se você procura um presente super legal para você poder presentear o seu paizão, vem até o Parque Shopping Prudente. Aqui você vai encontrar uma grande variedade e deixar o seu pai super feliz. Chocolates Brasil Cacau, um presente super legal. Com bolsos especiais divinos, só R$ 54,90. E o bar tropical por apenas R$ 27,50. Tudo isso e muito mais aqui na Chocolates Brasil Cacau. Aqui na Exuberância Shopping você vai encontrar lindas camisetas, várias opções de cores de R$ 79,00 por apenas R$ 49,99. E o preço avista em até 3 vezes no seu cartão. Almoço do dia dos pais aqui na Praça de Alimentação do Parque Shopping, das 11h30 às 13h30, estacionamento grátis. Tem massas, tem café, tem porções, tem tudo que você quiser, vem para o Parque Shopping. E a Dani Modas tem o presente para o seu pai, camisetas Polo a partir de R$ 29,90, várias estampas, camiseta Gola V, R$ 50,00 e ainda calças jeans, bermudas, tudo com preços imperdíveis. E que tal um óculos solar de presente para o seu pai? Aqui nas Óticas Carol você encontra as melhores magas e óculos Ray-Ban a partir de R$ 10,29,90. Aqui nas Óticas Carol.